Música Gente, shalom pra todos, amém? Feliz em poder estar retornando a esta casa. Quando o presbítero Ricardo me ligou, ele até disse assim, eu não sei se o senhor já esteve lá na nossa nova igreja. E eu vim nessa e vim na outra, né? E eu disse, não, eu lembro. Mas primeiro, pastora Neia, parabéns, viu? Deus tem prosperado, tem mudado e eu fico feliz. Mas eu estava dizendo pra minha querida ali que a gente também tem passado por essa transição, né? Mas só de ver essa igreja assim, repleta. Em um culto denominado a família, isso alegra muito o meu coração. Porque eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. E tem cerca de dois meses, quer dizer, dois anos Deus trabalhando isso no meu coração. E a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então, dia 5, agora eu faço 48 e quase 48 anos vivendo como Assembleano. Eu resolvi ser a família Church. Mais que uma igreja, uma família. Porque isso é o que eu vivo. Isso é o que eu sinto. Isso é o meu dia a dia, né? É casado esse mês de maio há 26 anos. Namoro, noivado, casamento. 31 anos no dia 4 de abril. Apaixonado pela esposa. Apaixonado. Eu acho que vocês aqui muitos já ouviram falar de Samila. Sim ou não faz assim? A filha do pastor Samuel Lima. E eu fico feliz quando eu encontro uma igreja repleta no culto da família. Não é domingo, mas as pessoas estão se atentando. Olha aqui, na nossa igreja, eu faço culto de família. Ininterruptos. Cerca, eu acho que já de uns seis anos. Toda quarta-feira é só família. Só pregamos para famílias. E eu achalá que todos pudessem entender a relevância. Esse significado de a gente poder estar na casa do pai. Com esse direcionamento familiar. Porque estão tentando deturpar a família de tudo quanto é gente. Mas eu vejo que vocês estão aqui debaixo dessa graça. Debaixo dessa visão. Debaixo dessa obediência. E entender. Eu vou ser sincero. Antes de pregar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma selfie com vocês. Viu? Vou fazer uma selfie. Não vou fazer duas coisas. Primeiro um vídeo. Primeiro um vídeo. Gente, a parte do Senhor para todos. Eu estou aqui na IBVC. A igreja da minha amiga, pastora Neia. E também acabei de rever aqui a minha amiga, pastora Gil. Culto de família. Hoje é uma quinta-feira, não é, pastora Neia? Olha como é que essa igreja está. Olha, olha, olha. Isso é coisa linda, viu? Eu estou feliz. Porque, às vezes, eu não vejo as pessoas. Há igrejas que fazem culto de família uma vez no ano. Há igrejas que fazem culto de família trimestral. Há igrejas que fazem culto de família uma vez. Mas o que é a igreja se não for família, gente? Né? Se a família vai bem, o ministério vai bem. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, ó. Ó, o tecladista toca, o baterista. É, todo mundo toca. Todo mundo adora. Todo mundo faz questão. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Você tem alegria porque você está na casa do Senhor? Você tem alegria porque você está aqui? Então, eu fico feliz em ver você aqui. A minha felicidade já valeu a pena estar aqui. Por quê? Porque eu sou aquele pastor que pouco estou me lixando para a itinerância. Pouco estou me lixando para ter agenda. Pouco estou me lixando para sair da igreja. Porque eu tenho que priorizar o nosso rebanho. Né? Então, quando ligam para mim, eu não falo de oferta. Eu não falo de valor. Porque eu só vou na igreja de amigos. Né? Eu fico feliz. Na semana passada, eu estava na igreja da pastora Ivanildes. Que é muito amiga. E a pastora Ivanildes disse assim. Pastor Samuel, dá para o Senhor vir aqui na outra sexta? E eu disse. Não, não tem como. Não tem como. Porque foi um culto muito top. E aí, o presbítero Ricardo, né? Ligou para mim. E eu disse. Mas você é de onde? Não, da igreja da pastora Neia. E eu disse. Não, não. Tudo bem. Tudo bem. Porque eu não gosto muito de aceitar a agenda. Porque eu não quero ser rotulado como aquele pastor ou pregador itinerante. A gente tem uma responsabilidade. Agora, quando é um amigo. Quando é uma amiga. Então, a gente faz questão. Quando eu cheguei aqui e falei com a Diaconisa Graziella. Eu falei assim. Cadê a presbítera, a pastora, a Gil? Ela está ali de preto. Então, essa é a minha alegria. Que passa dias, semanas, meses. E a gente lembra dos amigos. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Parabéns, pastora Neia. Parabéns, pastora Gil. Parabéns, meu amigo. Viu? De te ver aqui. Esse amigo. Esse é irmão do pastor Charles. Também é meu amigo. Bati uma foto aqui sua para depois enviar para o meu mano. O pastor Júnior Lima. Marcar um dia para vir aqui, né? Eu pregar e ele adorar. Ó. O pastor Júnior Lima também é um homem de Deus. Que tem um testemunho familiar. Tremendo, tremendo, tremendo. Um homem que jogou a família para cima. Que passou dois anos afastado. Três filhos. Passou dois anos afastado de casa. E foi aí que Deus me direcionou. Eu disse, não. Como é que um pastor chuta o pau da barraca. Joga tudo para cima. E acaba com tudo. E aí eu comecei a pregar sobre família. Eu comecei a fazer o eu e você juntos. Semeando amor para juntos. Escolhermos felicidade. E comecei a fazer piquenique para os casais. E comecei a fazer jantar na churrascaria. E comecei a fazer luau na praia. E no parque. Investi pesado em família. E o que aconteceu? Aquele divórcio que estava assinado. Aquele pastor voltou para casa. E nós refizemos o casamento dele no altar. E ele está pregando, adorando. É uma bênção. É um canal de Deus. Na vida de muitos. Amém? Meu Deus do céu. Hoje eu vinha com... Hoje eu vinha com... Eu gosto muito de... Essa é minha? Pode ser. Hoje eu vinha... Pastor Samuel é aquele pastor que ama o louvor. Não prego sem adorar. Não adoro sem pregar. A gente mistura as coisas porque não tem como se separar. Hoje eu vinha com o meu filho, o Felipe, que toca teclado. E eu fiz filho. Você leva o seu. Eu disse pai, fica tranquilo que eu já vi lá que lá tem um XPS 10. E lá eu me viro. Eu conheço. Se eu tinha um daquele. Mas eu não pude trazer ele. Porque no sábado a gente vai ter um evento de jovens na igreja. O Ignição. E ele está lá envolvido, né? Com arrumar a igreja. Fazer acontecer. Eu disse não. Fica. Fica tranquilo. É o primeiro livro de Samuel. Aparentemente parece que esse texto não tem nada a ver. Mas no final você vai ver que tem tudo a ver. Primeiro livro de Samuel. Seu capítulo 7. O 1 e o 2. O texto vai dizer assim. Então vieram os homens de Irat e Jearim. E levaram a arca do Senhor. E a trouxeram à casa de Abinadab. No outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queirat e Jearim. E tantos dias se passaram. Até que chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ele lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. O segundo livro de Samuel. O 6. O verso 11 vai dizer. E ficou a arca do Senhor. Em casa de Obed-edom. O Geteu. Três meses. Diga comigo. Três meses. Repita. Três meses. Diga. Esses três meses. Nesta noite. Já é profético. Para a tua vida. Aleluia. E abençoou o Senhor a Obed-edom. E a toda a sua casa. E a toda a sua família. Você recebe? Você já entendeu o mistério de Deus? Parece que o negócio não é família. Mas é família. Senta dando glória para Jesus. Aleluia. Como disse. Estou muito à vontade. Para falar de família. Porque a gente vive família 24 horas. Para quem não me conhece. Pastor Samuel Lima. Hoje pastor presidente lá da família Church. Em Periperi. Estamos pastoreando. Interruptamente. Há 12 anos sem parar. Estando na igreja no domingo. Na segunda. Na quarta-feira. E os dias que não tem culto. Eu sou aquele pastor que estou dentro da casa das ovelhas. Ou seja. O cara que é pai de uma filha especial. Que daqui para baixo. Nada funciona. Quando a sogra pode ficar como ela fica. Quando não dá para ficar. A gente coloca a Samy lá dentro do carro. E vamos fazer a visita pastoral. Porque o filho grave. Nunca foi. Nunca será. Empecilho. Para que se faça a obra do Senhor. Nunca pode ser empecilho. Porque filho é bênção do Senhor. Então as vezes eu tenho que sair de Periperi. Tem ovelha na barragem. Tem ovelha em plataforma. Tem ovelha em Itacaranha. Tem ovelha no Lobato. Tem ovelha em tudo quanto é lugar. E a gente. Na terça-feira que não tem culto. Está lá atendendo uma família. Dentro de uma agenda. Na quinta-feira. Que não tem culto. E eu não tenho uma programação. Eu estou em uma outra casa. Atendendo outra família. Na sexta-feira. Mas é o final de semana. Mas uma família. Marcou uma agenda. E a gente precisa ir lá. E no sábado, pastor. Se não tiver agenda. Eu pego a família. E dou uma volta. Vou no shopping. Saio. Vou almoçar fora. Jantar. Fazer alguma coisa. Mas. Se uma família precisar de uma orientação. Então eu abro mão do meu sábado. Para também estar. Estar na casa de uma família. E vocês estão de parabéns. Porque vocês estão. Entendendo esse projeto. De família. E na obediência. Da liderança dessa igreja. Vocês estão entendendo que. No dia de hoje. Não haveria melhor lugar. Para estar. A não ser. Na casa. Do Senhor. Deus não poderia estar. No meio dos homens. Com toda a sua glória. Porque se não. Nós morreríamos. Para você ter uma ideia. Se um. Só um. Serafim. Entrasse hoje. Nessa igreja. Todos nós seríamos. Fulminados. Tamanha. A santidade. Tamanha. A presença. Nesse. Serafim. Daí então. Deus. Com toda a sua sabedoria. Ele ordena a Moisés. Para que construa um móvel. Este móvel. Era de madeira de acássio. Revestida de ouro. Por dentro e por fora. Na sua tampa. Dois querubins. Dentro dela. Tinha. As tábuas. Dos mandamentos. A vasilha. Com o manar. Que desceu do céu. A vara de arão. Que floresceu. Era chamada. Da arca do Senhor. A arca do testemunho. Da aliança. A arca do conserto. O trono de Deus. A arca do Deus Israel. A arca. Que simbolizava. A presença do Senhor. E ter. Escute. Ter. A arca do Senhor. Era a mesma coisa. Que ter. A presença santa. Do Deus Altíssimo. Dentro. Da nossa casa. Diga. Nenhum cristão. Repita comigo. Nenhum cristão. Poderá viver. Sem a presença. Do Eterno. Dentro da tua casa. A história então. Vai relatar. Que a arca da aliança. Símbolo da presença de Deus. Fica 20 anos. Na casa de Abinadab. Diga comigo. 20 anos. Nada acontece. Agora. A mesma arca. Fica 3 meses. Diga. 3 meses. Na casa de Obede Edom. E tudo acontece. 3 meses. Na casa do Levita. 3 meses. Na casa do sacerdote. Nada acontece. Quer dizer. 20 anos. Nada acontece. Agora. 3 meses. Na casa do escravo. 3 meses. Na casa de Obede Edomita. Tudo acontece. Eu já dou uma chave para você. Sabe qual é o segredo? Olha. É reverenciar a arca. A presença. Aonde há reverência. Há provisão. Há milagre. Há cura. As portas são abertas. A vida de Obede Edom muda. Ele começa a prosperar. Toda a sua casa é amplamente abençoada. A mesma arca que só ocupou espaço na casa de Abinadab. Trouxe vida. Para a casa de Obede Edom. Deus era o mesmo. A arca. A mesma. A missão. Era a mesma. Para ambos. Mas com 1 em 20 anos. Nada aconteceu. Com o outro. Tudo aconteceu. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Para te dizer. As vezes você fica assim. Interrogando. Perguntando para A e para B. Por que que na vida dela. Tudo está acontecendo. Por que que na vida dele. Tudo está acontecendo. É porque ele não dá desculpa. Se é para reverenciar. Então ele vai reverenciar. Ele está aí do teu lado. Ele está na tua frente. Ele está atrás de você. A direita. A esquerda. Você não está entendendo. Por que ele está levantando a mão. Você não está entendendo. Por que ele deu glória a Deus. Por que não é eu. É ela que está aqui. A presença. Às vezes nós não entendemos. Por que tudo está acontecendo. Na vida de um. Na casa de um. E por que na minha casa não está acontecendo nada. É porque quinta-feira ele faz questão de estar no culto da família. Domingo ele faz questão de estar aqui. Eu não sei qual é o outro culto. Mas ele faz questão de estar aqui. E quando ele sai daqui. O coração dele transborda de alegria. Daí ele sai daqui. Ele volta para casa. E ele sente essa mesma presença. Que ele está sentindo aqui. Quando ele vai dormir. Ele fala com essa presença. Ele dorme com essa presença. Ele sonha com essa presença. Quando ele acorda. Quando ela acorda. Ela se prosta. Ele se prosta. E adora essa presença. Ela vai para a pia. De manhã cedo. Vai fazer um café. Vai lavar um copo. Uma xícara. E essa presença está lá. Ela toma o café. Agora ó. Ela vai lá ver a máquina de lavar. Ela vai ver o tanquinho a mar. Ela vai ver o tanque de lavar a roupa. E ela está lá. Esfregando. Ela está lá. Colocando a roupa na máquina. Mas aquela presença está lá. Ela volta para a cozinha. Ela corta tempero. Ela frita a cebola. E vê. A presença está em tudo. Dá para entender? Aí o filho chega. Mãinha. Por que você está assim? Você não está assim? Você não está sentindo? Pai. Por que você está assim? Você não está sentindo? Mãinha. Às vezes eu chego em casa. E você está chorando. É porque ela não aguenta. É porque ele não aguenta. Ele está. Ela está conectada. Essa casa. Essa família. Está conectada. 24 horas com essa presença. É tão bom falar. De família. É tão bom falar. Daquilo que você vive. É normal lá na igreja. O pastor entrar na igreja com um buquê de flores cantando música romântica e dar para a esposa. É normal. É normal. É normal. É normal a gente estar pregando e declarar o amor para a esposa. É normal. Por que é normal? Porque está em nós. A gente vive. Não é verdade? Então é normal. Não é nada forçado. E isso você já está deixando um legado para os outros. Pastor. Aquelas rosas lindas foi aonde? Pastor. Aquele texto é como é aquele texto. Abinadab. Diga comigo. Abinadab. E Obed-Eton. Aponta para dois tipos de pessoas. Dois tipos de cristãos. Dois estilos de vida. Abinadab representa aqueles que guardam a arca por obrigação. Para ele não era um prazer. Para ele não tinha prazer. A arca está dentro da casa dele. Então ele se via por vinte anos obrigado. Aguardar. A olhar. Obrigado. De repente. Essa arca está me dando renite. Sinusite. Diga. Abinadab. Guardava. Por obrigação. Esse é o primeiro crente. Primeiro estilo de vida. Que tem por obrigação. Já Obed-Eton. Guardava por amor. Obed-Eton. Guardava por gratidão. E é isso que a gente tem que viver. Ter amor por essa presença. Ser grato porque nós acordamos. Porque tomamos um café. Ser grato porque sentamos a mesa com a nossa família. Assim. Aqueles que podem. Porque a maioria não pode. Porque está trabalhando. Mas sentou a mesa. E se não pode sentar. Fez um vídeo chamado. Amor. Eu estou aqui. Mas eu queria estar sentado aí com você. Com as crianças. Com os filhos. Para que a gente pudesse almoçar. Eu passei três meses na Itália. Antes. De pastorear. Queria eu tentar fazer alguma coisa. Para a família. Aqueles três meses me matou. Me matava. Era cinco euros. Todos os dias. Para ir na internet. Só para falar com ela. Alguém falava. Samuel. Está chovendo. Não tinha dificuldade. Eu precisava ver a minha amada. Nevando. Eu precisava ver ela. Eu precisava ver a Samila. O puma. Ou seja. O ônibus. Encerrava as vinte horas. E eu sabia que se eu ficasse no centro de Milão. Depois das vintes. Eu teria que voltar andando. Pela uma autoestrada. Gelado. A boca. Os lábios rachando. O dedo parece que passa uma gilete. De tanto frio. E você coloca a calça. Por cima de calça. E cachecol. E luva. E toca. E parece que você está nu. Mas eu precisava ver. Eu precisava falar. Isso é família. Você não casou por obrigação. Você não está com ela. Ou com ele por obrigação. Lembra que você foi pedir ela em namoro. Na casa dos pais. Você quer o que aqui meu filho? Não. Eu quero me casar com ela. Você sabe quando é que eu fiz isso? Eu tinha dezesseis anos. Quando eu comecei a namorar com ela. Ela me deu vinte e dois. Vinte e três. E eu cá. Com os dezesseis. Eu fiquei quieto. Depois de um ano. Ela. Amor. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse. Peguei a identidade. Dei para ela. Ela disse. Mas como é que você sabia? Estava nos seus olhos. Eu disse. Sem olhar a identidade. Você me dava quantos anos? Ela. Vinte e dois. E sua mãe. Vinte e três. E eu? Era abril. De noventa e um. Eu só tinha dezesseis. Em junho. Eu ia completar dezessete. E ela disse. Nossa. Eu estou namorando com um menino. Esse menino. Que nem o vinho. Um menino. Cada ano. Foi amadurecendo. Melhorando. Porque ela não casou com um pastor. Ela casou com um adorador. Ela não casou com um pastor. Ela casou com um baterista da igreja. Ela casou com um adorador. Ela casou com um baterista. Ela não casou com um pastor. Depois que a Samila nasceu. Depois de anos de casado. Depois de muito tempo. Um ano e quatro meses dentro da UTI. Aí veio o chamado pastoral. A Samila morta. E Deus bradando de madrugada. E disse. Filho. Eu tenho uma chamada na tua vida. Se você aceitar. Eu vou lá agora. E vou dar vida para a Samila. Porque ela está morta. E o telefone pula de mão em mão. Só para ver quem vai dar notícia. Mas eu preciso levantar homens nessa terra. Eu preciso confiar em pessoas. Para colocar uma palavra profética. Para ser liberada. E para viver aquilo que está pregando. Você aceita. Eu disse. Senhor. Eu não sei. Senhor. Eu sei cantar. Eu sei tocar. Mas eu não sei pregar. Ele disse. Não. Vai ser você. Vai ser a minha palavra na tua boca. Eu disse. Então. Eu aceito. Senhor. Ele disse. Eu estou indo lá agora. Naquela UTI. E estou dando vida para a Samila. Aceite o chamado que dói menos. Cutuca quem está do teu lado. Na frente ou atrás. E diga para ele. Aceita o chamado que dói menos. As vezes a gente brinca com aquela senhora que canta. Aí as vezes até a gente fala assim. Quem não vem. Eu até brinco. A linguística mesmo. Eu falo assim. Quem não vem pela mão do imperador. Quem não vem pela mão do imperador. Ou seja. Ou a gente aceita o chamado. Ou vai estreitar. Quando eu estava lá no carro. Estacionando o carro. Eu já ouvia a sua voz. Eu já me alegrava. Porque quando eu chego. Que eu vejo o louvor. O louvor. Me joga para cima. Né? Me joga para cima. Eu já sou um adorador. Eu já. Já oro diferente. Eu já levanto diferente. Eu já prego diferente. Eu aceitei o chamado. Há muito tempo. E há muito tempo que eu não dou desculpa. Porque quando eu era o músico. Quando eu era o auxiliar. Mas agora eu sou o pastor. O líder. O cabeça. O exemplo. Que está com dor de barriga. Que está com dor de cabeça. Que está com a coluna doendo. Que está com o ciático inflamado. Esses dias eu fiquei. Perdi minha mãe. Tem uns três anos. Aí mudei de Piripiri. Fui para um condomínio no Imbuí. E depois eu disse. Meu Deus. Pastorear assim a distância está tão difícil. Eu disse. Eu tenho que voltar para o bairro. E aí eu voltei para o bairro. Para Piripiri. Já tem uns dois anos. E eu disse. Eu preciso voltar a malhar. E aí tinha um presbítero meu. Ele disse. Pastor. Reverendo. Vamos aqui para o leg. Eu disse. Vamos. E ele disse. E aí coloca quanto? Eu disse. Bota aí o que você quiser. Bora malhar. E aí ele colocou 80 no leg. Para quem malha sabe o que é isso. E eu deitei. E malhei tranquilo. Quando eu voltei para casa. Tranquilo. Mas quando eu. No outro dia. Era sexta. No domingo. No domingo. Eu tinha que descer do altar. Que demônio é esse Jesus? É ou não é? Só que o meu não só doeu. Uma coisa que nunca aconteceu comigo. Aconteceu. Na segunda-feira. Eu estava no culto. E eu não conseguia andar. O ciático estava inflamado. E eu tive que. Não consegui nem entrar no meu carro. Mas eu consegui subir na garupa. De um diácono meu. E eu disse. Me leve lá naquela farmácia. E lá eu comprei duas injeções. Voltei. A menina da farmácia. Que aplicava. Não estava lá. Eu voltei para a igreja. Ela tem enfermeira. E eu disse. Minha filha. Aplique aqui. Aonde pastor? Vamos entrar aqui. Aplique esse negócio. Que eu não estou aguentando. E eu disse. Ela mistura as duas. E dá só uma. E ela. Não pastor. Não pode misturar. E eu disse. Então vai. E o pastor. E eu disse. Vai. E dá um de um lado. E dá a outra do outro lado. E eu voltei. Ó. Segunda para casa. Terça e quarta na cama. E veio outra ovelha. A fisioterapeuta. E aí ventosa. E aquelas agulhinhas. E aquele choque. Aquela coisa toda. Para eu voltar. E aí eu chego na academia depois. E os meninos. Pastor. E aí. A perna. E eu disse. Daqui a pouco a gente malha a perna. Vamos para os bíceps. Para os tríceps. Vamos para o peitoral. Vamos malhar. Ainda hoje de manhã. Eu falei assim. Pastor. E a perna. Eu disse. A partir de segunda. Porque eu tenho que malhar a perna. O dia que eu não tenho culto. Porque se acontecer alguma coisa. Eu sou muito eu. Sou muito verdadeiro. Não tem. Esse aqui sou eu. Eu sou aqui. Você vai me encontrar no shopping. Eu sou assim. Você vai me encontrar na feira. No mercado. Eu sou. Porque não dá para esconder. Quem é você? Não dá. Olha para quem está do teu lado. Diga para ele. Você se parece mais com Abinadab. Ou com Obed-edom. Olha bem a pergunta. E olha a resposta. Porque Abinadab era levita. Abinadab era sacerdote. E Obed-edom. Você está dizendo. Não. Eu pareço com Bedinho. Eu pareço com Odom. Eu pareço com ele. Mas aqui era escravo. Era inimigo do povo de Deus. Por que não aconteceu nada de extraordinário na casa de Abinadab? Gente. Eu vou correr. Abinadab e a sua família. Se acostumaram. Com a presença de Deus. E deixaram de honrá-la. Por que não aconteceu nada de extraordinário na casa de Abinadab? Diga comigo. Por que eles se acostumaram com a presença? O texto aqui vai dizer que quando a arca foi levada do arraial dos filhos teus. E foi guardada na casa de um evita chamado Abinadab. Abinadab era pai de Eleazar. Uzai e Aiô. A arca fica muito tempo na casa dele. Ó. Se quando Davi foi retirar a arca. Os filhos de Abinadab. Já eram jovens. Quer dizer que quando esta arca chegou lá. Eram crianças. E aqui já abre aqui. Por isso que isto aqui. Parece que não tem a ver. Mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque entenda uma coisa. Por obrigação. Ele recebe a arca dentro da sua casa. Não reverencia. Não limpa. Não cuida. Não está nem aí para a arca. Aqueles três. Pequenos. Três crianças. Eles viram o pai. Que era o levita. O sacerdote. Como é que eles. Tratava. Então aqui já vai um grande ensinamento para nós. Era levita. Mas não ensinava. Era sacerdote. Mas não ensinava. E aí você conhece a história. Por não ensinar. Agora aqueles meninos. Já maior. O texto vai dizer que Eleazar. Foi consagrado para o ofício. Ou seja. Já agora jovem. Já agora entendendo. A relevância. A significância. Do que representava. Aquele imóvel. Agora. Quando a arca. Eleazar é separado. Para fazer o ofício. Mesmo assim não faz. Porque ele não via o pai fazer. Dá para entender? Você quer que seu filho leia a Bíblia. Mas você não lê. Você quer que ele ore. Mas você não ora. Meu filho. Vamos fazer um culto doméstico. Mas você. Para naquelas novelas da Record. Nada contra. E ali você quer ver o diabo. Você quer ver o mar. Se abrir. Né. Você viu o diabo. E o diabo fica assim. Está na Bíblia. Se você orar. Consagrar. Jejuar. Descer pela madrugada. E falar. Pai. Revele para mim os mistérios. Que estão na tua palavra. Você vai ver. Não vai ser filme de ficção não. Você vai estar lendo a Bíblia. E os mistérios. Vão começar a descortar. De nada para você. E você fala. Mãinha. Pai. Tu não sabe o que eu vi. Minha pastora. Eu estava lendo a Bíblia. Eu vi aquela cena. Ontem era a madrugada. Eu estava lá. No YouTube. Lá. Naquela. Vendo Jerusalém. A minha alma chora. A minha alma anseia. Por Jerusalém. Eu quero estar lá. Eu preciso estar lá. Eu quero andar naquele lugar. Todo cristão precisa passar por aquele lugar. Não é? Aí você vê. Graças a Deus. Que tem a tecnologia. Graças a Deus. Que assim. As moças. Os rapazes aí. Fazem esses canais do YouTube. E aí vai destrinchando. Aquelas coisas todas. E você fica. A arca passou por aí. Um monte das olhinhas. Era aí o mistério. Rapaz. Eu tenho um mistério comigo. Pastora Ney. Que. Eu disse. Poxa. Eu queria mirra de Israel. Eu não queria comprar aqui. Eu queria de lá. E aí meu cunhado viajou. Meu irmão viajou. Eu disse. Traz pra mim. Se você não trouxer mirra. Traz. Traz o azeite. De Israel. E aí ele chegou com um litro. Aquela garrafa linda. A gente tem muito a ver viu. Porque eu comprei um desse. É isso aqui mesmo. Lá na igreja. O mistério é esse aqui. Aí eu pego ele. Coloco aqui. Aquela garrafa linda. Aí ele fica lá. Eu disse. Toda virada do ano. Eu vou ungir o povo com esse óleo. E aí eu vi que estava acabando o mistério. Eu disse. Mas pai está acabando. Eu não quero comprar aqui. Eu queria um negócio mais mistério. Eu queria um negócio mais assim. E eu disse. Pai. Enquanto eu não puder ir lá. Quando estiver acabando. Tu sabes que eu gosto desse mistério. Usa alguém. E aí eu só falei. Eu e ele. Só eu e ele. Aí o mistério estava descendo. E eu olhei. E eu olhei. Meu Deus do céu. Está acabando. E vai descendo. 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 Aí do nada. O meu auxiliar falou assim. Meu pastor. Meu reverendo. Manhã está indo para Israel. Eu disse. Que Deus abençoe ela. Maravilha. Quem não quer estar na terra santa. Aí ele falou assim para mim. Ela mandou te perguntar. O que o senhor precisa? Eu disse. E eu disse. Ela mandou perguntar. Diga para ela. Que eu não quero muita coisa não. Que se ela quiser. Se tiver um tempinho. Se não for tomar tempo dela. Quando ela estiver passeando por lá. Se ela esquecer. Do azeite. Ela lembra de mirra. O que ela trouxer para mim. Se for mirra. Vai dar novo. Eu aceito. E aí a mãe dele. Chegou de viagem. E aí ele trouxe para mim. Manhã. Mandou te entregar. E eu cheirei aquela mirra. Eu disse. Isso aqui é melhor do que parfum. Eu disse. Que negócio é esse? Gruda. Não sai não. Não sai. É uma coisa assim. Uma coisa que. Quando você cheira. Você se encontra lá naquele lugar. Eu quero lançar algo profético. Aqui nessa noite. Você recebe? Como você desejar. No seu coração. Assim será. Porque tudo que vier do homem. Vai acabar. Diga comigo tudo. Que vier do homem. Vai acabar. Mas o que vier dele. Não acaba. É eterno. É eterno. É eterno. Tudo que vier do homem. Vai acabar. Vai cessar. Mas o que vier dele. Não vai acabar. Está aí com você. Quer ver? Dá um minuto de glória. Para ele aí. Vai. Um minuto de glória. Um minuto de glória. Porque desce. Vem dele. Um minuto de glória. Porque. É mandor e a vasséria. Vem dele. Vem do alto. Seja impactado. Seja renovado. É mandor e a vasséria. Ele vê a tua oração. Ele contempla a tua oração. Ele sabe do teu pedido. Da tua aflição. E como nesta noite. Você desejar. No teu coração. Assim será. Você deseja o marido salvo. Ele já está salvo. Porque assim você desejou. Você deseja aquela esposa salva. Ela já está salva. Porque assim você está desejando. Você está desejando. O que diz a Bíblia. Que você e os seus filhos. Servirão ao Senhor. Toda a tua casa. Toda a tua família. Deseje. Porque vai acontecer. Deseje. Porque vai acontecer. Aqueles meninos não foram ensinados. E quando você não ensina. Você pode trazer a morte para dentro da tua casa. Porque você conhece a história. Ele vai pegar a arca. A intenção. Era ótima. A intenção. Era boa. Essa era a intenção de Davi. Mas tudo deu errado. Tudo deu errado. Quando aquele carro de boi tombou. Quem tocou. No carro de boi. Quem tocou. Foi aquele que cresceu. Vendo a arca dentro da tua casa. Foi aquele que não foi ensinado. Foi aquele que não foi doutrinado. Meu filho. Isso aqui não pode tocar. Isso aqui só levita. Aqui carrega. Isso aqui não é brincadeira. Não pode ser de qualquer maneira. Usar. 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 Morreu. Porque não sabia que não podia tocar. Porque o pai não ensinou. Ah. Mas o meu filho está assim. A minha filha está assim. Mas você ensinou. Porque se você fez a sua parte. Tenha certeza que o Senhor fará dele. Agora se você falhou. Se você foi infiel. Dá tempo. Dá tempo. A gente quer culpar os outros. A gente quer transferir a culpa. A pastora. A presidente desta igreja. Eu posso falar. A igreja está repleta. Glória. Mas eu sou como ela. Quando ela subir aqui. Quer pegar o microfone. Ela vai falar. Fernanda não veio. Lucas não veio. Cadê Paulo? Paulo está uma benção. Meu Deus do céu. É? Meu Deus do céu. Então receba. É porque não veio mesmo. Você está entendendo o mistério? Porque o nosso telefone. Ele não para de tocar. E aqueles que não veem. São aqueles que mais dão dor de cabeça. Porque você está aqui. Você está ouvindo uma palavra. Um direcionamento para a tua casa. O que você vai fazer? Eu vou colocar em prática. Você vai antecipar. É aquele mistério do carro. É a preventiva. Você vai viajar. Você roda com o carro todo dia. Não existe carro sem manutenção. Aí você leva lá. Quando chega lá. O cara coloca a máquina. Ó. Tem que trocar o óleo. O óleo do freio. Ó. As velas estão cansadas. Tem que trocar esse cabeamento. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Quando você traz a sua família para cá. A palavra começa a ser ministrada. A palavra como espada de dois gumes. Vai na divisão da alma e do espírito. Ela começa a tratar com o teu marido. Começa a tratar com a tua esposa. Começa a tratar com os teus filhos. E aperta ali. Aperta aqui. Renova o óleo. Troca o óleo. Tira a vela que está. Coloca uma nova. Daqui a pouco tua família. Não pega mais no tranco. Amanhã. Cuida a família hoje. Pai. Está todo mundo correndo. Aquela correria. Porque não vê a hora. De estar na casa do pai. Gente. Eu estou no estreito aqui. Meu pai. Jesus amado. O que é isso? Eles estavam acostumados. Demais. Com a arca. Tudo era muito comum. Que eles não viam problema nenhum. Em tocar. Havia uma ordem expressa. Que não podia tocar. Mas eles não viam problema nenhum. De tocar. Eles estavam acostumados demais. Em ter a arca por perto. Tudo era tão comum. Que não tinha problema nenhum. Na cabeça deles. De tocar. Isso aqui é. O que a familiaridade faz conosco. Nos fazem perder. A noção. Do valor. É muito familiar. Então. Quando você está muito familiarizado. Com alguma coisa. Você deixa de atribuir valor. E passa a ignorar. Porque aquilo. Vira rotina. É rotineiro. Quem trabalha aqui. Com eletricidade. Principalmente com alta voltage. Ele não pode trabalhar. Por muito tempo. No mesmo lugar. Porque ele perde o temor. E pode morrer. Eletricutado. Porque aquilo ali. Vira uma zona de conforto. Para ele. É tudo muito normal. Escute isso aqui. Você pode se acostumar. Até mesmo com a unção. No início da sua caminhada. Se acostumar com o cântico. Com o louvor. Se acostumar com a palavra. A manifestação de Deus. Através da palavra do louvor. Te fazia vibrar. Chorar. Independente de quem está com o microfone. Porque é normal. Não. Eu gosto. Quando ele canta. Não. Eu gosto de ver ela adorar. Não. Eu gosto. Quando ela toca. Não. Já eu. Gosto mais do outro. Então a gente fica. Né. Quem canta mais. Ou quem toca mais. Ou quem prega mais. Quem é que. Mas. Quem está. Em uma outra dimensão. Ele não está importando. Com quem vai. Pregar. Porque sabe. Que se a pastora não pregar. A outra prega. Se a outra não pregar. Um presbítero prega. Uma presbítero prega. Uma diaconisa. E se chamar alguém. Não será. Não. Será alguém. Que tem. Para falar. Mas já não sente mais. Como sentia antes. Porque. Está familiarizado. É que tem culto hoje. Né. Quem vai pregar. É familiar. Se familiarizou. É aquela menina. Aquela da semana passada. Ixi. É. Ela canta. Se me desse o microfone. Eu nem vou dizer nada. Ah. Hoje eu não vou não. Isso aqui é familiaridade. Na casa de Obed-edom. Era diferente. Na casa de Abinadab. Era uma coisa comum. Na casa de Obed-edom. Para eles ter a arca. Dentro da casa deles. Era um prazer. Era um prazer. Era uma honra. Cada manhã. Obed-edom. A sua esposa. Recebia algo novo. Da parte de Deus. Vem comigo. Vem comigo. Quando Davi chega. Ó. As terras de Obed-edom. Não produzia nada. Os pastos. Seguíssimo. Gado. Morrendo. Galinha. Para botar um ovo. Isso foi. Como diz o menino. Em 77. Nada acontecia. Vaca. Para ordenhar. Nada. Nada. O rei fala. Posso deixar. Mas. O Zá tocou. E morreu. E ele disse. Pode. Ele não disse. Mas. Não vai me trazer morte. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ele só aceitou. O que o rei falou. Aceite. Leva para tua casa. Rever em si. Ele disse. Aceito. Quando ele aceitou. O rei estava lá no palácio. Mas a fofoca chegava lá dentro do palácio. Era notório. Toda hora. Diga para o rei que os pastos de Obed-edom. Está tudo verde. Obed-edom começou a virar centro de fofoca. De picuinha. Obed-edom começou a ser invejado. Mas ele é escravo. Inimigo do povo de Deus. Como é? É porque ele aceitou. Você pode estar aqui hoje. Todo arrebentado. Como um escravo deste mundo. Mas se você aceitar essa presença dentro de você. Essa presença vai mudar tua casa. Ela vai mudar a sentença de morte. E vai te dar vida. Vai te dar esperança. Era escravo. Mas aceitou. Deixa eu correr aqui. Olha. Parece que eu vejo. Obed-edom que não tinha nada dentro de casa. Agora ele sai. Daqui a pouco ele volta. Com sacola de um lado. Sacola do outro. E isso na mão. Aquilo outro. E ela olha e fala. Amor. Ele disse. Ela. Depois que ela chegou. Mudou tudo. Ela era estéreo. Passou a gerar. Eu nunca vi uma galinha botar tanto ovo. Eu nunca vi uma vaca ordenhar tanto. Como as vacas de Obed-edom. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer trazer para ti essa prosperidade. Esses celeiros fartos e transbordantes. Mas a gente não aceita. A gente quer questionar. Ah, vou morrer. Eu vou isso. Eu vou aquilo. Quando você oferece Jesus para a pessoa. Você ora por ela. E você fala. Você quer aceitar? Qual é a resposta que está na ponta da língua? Eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não estou preparado realmente, meu filho? Aí eu brinco e falo assim. Escute a pergunta. Quem está preparado aí? Para nesse exato momento. Ser presenteado pela pastora Neia com uma nota de 200 reais. Só eu, viu, pastora? Aqui estou com a minha mão levantada. A maioria da igreja ou teve pena ou não acreditou que aí tem. Não acreditou. Então, tipo. Eu estou oferecendo a maior nota. Não é o maior valor. A maior nota. Porque se você juntar. O mistério muda. Só foi uma nota. Aí eu falo. Eu tenho isso aqui para você. 200 reais. Você fala assim. Não estou preparado. O que a gente oferece não é uma nota de 200 reais. Tampouco um montante de 200 reais. O que a gente oferece. Vai te dar vida. Vai te dar esperança. Vai salvar tua casa. Tua família. Vai mudar tudo. Aí a pessoa fala. Aí eu falo. Você está preparado para receber uma nota de 200. Ele fala. Não. De 100. Meu filho, eu estou preparado para receber moeda de 50 centavos. De 1 real. De 2 reais. Eu estou preparado para uma nota de 5. De 10. De 20. Eu estou preparado para uma nota de 50. De 100. De 200. E você, minha filha? Você está? De 200. Estou. Não te tubiou. Está crente. A pastora vai ver o que faz. Calma. A glória. Você está para entender isso aqui? Aí ele fala. Eu não estou preparado. Obedeador não questionou. Ele aceitou. E por que? Ele aceitou. Ela era estéreo. Passou a gerar. Toda hora a fofoca chegava naquele palácio. Eu nunca vi. Você quer algo profético? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu quero liberar sobre esse altar. Sobre esta igreja. Sobre cada um que estão dentro desta nave. Eu quero liberar para uns. Em três meses. Tudo vai mudar. Quem recebe? Três tomaram posse. Eu disse quem recebe? Meia dúzia tomou posse. Eu disse quem recebe? Uma dúzia tomou posse. Quem recebe? Eu estou dizendo três meses. Três meses. Três meses. Três meses. Só é aceitar. Você vai aceitar? Diga, eu aceito. Para alguns são três meses. Para outros, oh. Você que não está com muita pressa. Vai ser em três meses. Mas você que está fazendo um esforço maior. É em 60 dias. É em dois meses. Agora para você que está pagando um preço. Maior ainda é daqui a 30 dias. Mas para você que está com fome de Deus. Daqui a 15 dias. Mas daqui a 15 dias muda tudo. Eu estou falando com quem tomar posse. Eu estou dizendo 15 dias. Mas agora eu vou falar para aquele que está buscando. De manhã, de tarde, de noite. Vai mudar agora, oh. Eu estou falando para aquele que está gemendo. Que está chorando, oh. Que deita no chão. Rola para lá. Rola para cá. E fala, Deus, eu preciso. Eu estou dizendo em sete dias. É profético. Em uma semana. Vai mudar tudo dentro da tua casa. Sete dias muda tudo dentro da tua casa. Sete dias aquele homem volta. Sete dias aquela mulher volta. Sete dias não haverá de voz. Sete dias ele vai abrir porta. Aonde não tem porta. Sete dias você vai assinar aquele contrato. Você vai comprar aquela casa. Quem toma posse? Quem toma posse? Quem toma posse? Eu disse sete. Mas tem aqueles que estão Desesperados. Nem a pastora sabe como você chegou aqui. Eu estou dizendo. Vinte horas. Cinquenta e sete minutos. Deus toma a tua vida agora e começa a mudar a partir de agora. Eu disse no começo. Como você desejar no seu coração. Assim é. Assim será. Eu estou dizendo. Olha. Três minutos. Prazo de nove. Deus está te entregando. Deus está tomando a tua vida. Deus está ressuscitando. Oh. Pastor não tem vida. Oh. Cortou a árvore. Cortou os galhos. Só ficou o tronco que foi cortando. Agora só estará os cheiros das águas. Voltará a brotar. Eu vou parar, viu? Eu vou parar porque eu vou ser fiel ao horário. Mas você entende o que eu prego? Você recebe? Eu só vou passar por cima. Para que você possa ir para casa com esse norte. Para Abinadab cuidar da arca era um peso, uma obrigação. Para Abinadab. Para Abinadab, não. Terceiro. Para Abinadab. Ele não demonstrou gratidão em ter a arca na sua casa. Com Abinadab era diferente. Você tem sido grato a Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oré, mandará, abaixou e comandará séria. Oré, mandará, abaixou e comandará, abaixou e comandará, abaixou e comandará, abaixou e comandará. Oh, aleluia. Oré, mandará, abaixou e comandará, abaixou e comandará. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. E comandará. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. E comandará. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. E comandará. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Amém. 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 E os filhos, e os filhos de teus filhos, diga que a bênção se derrame até mil gerações da família. E teus filhos, e os filhos de teus filhos, diga que a bênção se derrame até mil gerações da família. E teus filhos E os filhos Sua presença Sua presença Te acompanha Por detrás Por diante Do teu lado E em ti É contigo É por ti E de dia E de noite Tua entrada E saída Em teu riso Em teu choro É contigo É por ti 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 Amém 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 Diga Amém 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 Quem quer estar debaixo dessa bênção? Quem quer estar debaixo dessa dimensão espiritual? Quem quer, olha Quem quer que essa bênção chegue sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os filhos, os teus filhos Até mil gerações, quem quer? Quem é aqui nesta noite Que está nos visitando E você está fora do projeto de Deus Você foi dar um passeio Mas está afastado da casa do Pai Faz assim com a tua mão Pastor, eu estava na igreja Mas eu me afastei Faz assim para eu te conhecer Só aqueles que estão afastados Tem coragem para vir aqui na frente Eu quero orar por você Ou você que não está afastado Mas você que nunca foi crente Nunca se decidiu por Jesus Eu não estou te chamando para aceitar Eu estou te chamando para orar por você Tem alguém nessa condição? Veja que você está do lado de alguém E ajude ele a chegar aqui à frente Eu quero orar por ele Ele que está afastado Ele que nunca se decidiu por Jesus Eu quero orar por você Porque eu acredito Num Deus de milagre Eu acredito na provisão de Deus Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito É contigo É contigo Que a bênção Se derrame Até mil gerações Tua família E seus filhos E os filhos Dos seus filhos Que a bênção Se derrame Até mil gerações Tua família E seus filhos E os filhos E os filhos Tua presença Te acompanha Por de trás Por de trás De teu lado Pai, nós oramos Nós oramos por estas pessoas agora Ah, Pai eterno Como o Senhor fizeram na casa daquele escravo Amarras que estavam te aprisionando Um pacto que foi feito Ele tem dito Ela é minha Porque um sacrifício Foi derramado Pela vida dela E ela é minha Mas hoje toda maldição hereditária Todo plano arquitetado por Satanás e seus demônios Contra a tua casa Contra a tua vida Dei camando com a araba séria Eu desfaço agora Porque toda maldição agora é aniquilada Quebrada pelo poder do nome de Jesus Eu dou uma palavra de ordem agora Seja livre Das amarras Seja livre Na autoridade Do nome de Jesus Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te aceito Como salvador Da minha vida Perdoa meus pescados Escreve o meu nome No livro da vida Para mim Como é seu nome Samara Por detalhe A minha filha não chamou Samara Isso se chama Samila Mas poderia ser Samara A partir de hoje Muda tudo na tua vida Tudo Tudo Não importa quem foi A avó Não importa quem foi O vô Não importa quem foi O tio A tia Não importa Não importa quem fez Importa que Aquele que te trouxe aqui Ele já desfez tudo E a partir de hoje Você vai viver Novidade de vida Tudo que estava travado Samara Tudo que estava travado Eu quero ser profeta de Deus Para a tua vida Minha filha E falar Em três meses Muda tudo Começa a contar A partir do dia de hoje Três meses Eu estou falando Maio Junho Julho E agosto Olha Conta Noventa dias Três meses Muda tudo na tua vida Aquela voz Não te perturbará mais Aqueles sonhos Que você tinha Que você não entendia nada Também não vai mais sonhar A partir de hoje Você sonha com o céu A partir de hoje Você sonha com a arca A partir de hoje Você sonha com a tua família Na presença do Senhor Você recebe Samara Pai eu desfaço agora Eu desfaço agora Todo o poder do reino Eu desfaço agora Na minha vida Eu desfaço agora Os meus pecados Eu desfaço agora A partir de hoje, minha filha Os teus pecados, ele não se lembra mais Recebe alegria na tua alma Recebe alegria na tua alma Quem dá um abraço nela, nesse abraço Você vai receber algo da parte de Deus Chorabandaraba séria Como é teu nome? Tatiana, estenda tua mão pra cá Ora por Tatiana comigo Pai, eu oro por ela agora Eu clamo por ela agora, tua igreja clama por ela agora Que a tua bênção que enriquece Que não acrescenta dores E seja sobre a vida de Tatiana e agora Agora, 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 agora Vai desfazendo toda palavra contrária Toda palavra, tudo que está enraizado Canarabacé, Durabacomandacai, Orebaia séria Tudo que está enraizado dentro de você Deus está dizendo, eu te trouxe aqui nesta noite Porque eu estou arrancando, eu estou arrancando Começa a pensar no problema Na dificuldade No que está vai dentro de maltratando Pensou? Pega agora, vai, pega, pega Vai fechando a tua mão Sobre o teu coração Vai fechando porque é profético Pegou tudo Pegou Com a mão fechada Com a mão fechada Darabadokondarabacé Se eu perguntasse pra você, Tatiana Quer colocar de volta? Você diria, não Ele disse que no nome dele faríamos coisas maiores do que ele fez Se você acredita nisso A partir de hoje A partir de hoje A tua vida também muda Porque maior é aquele que você está se entregando Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te aceito Como Salvador Na minha vida Perdoe meus pecados Eu tenho direção de Deus Para fazer algo profético Coloca a mão direita Para cima Fique assim com a tua mão Não, você assim Do jeito que você está Não abra Coloca a mão direita assim Faz assim Agora pega a mão direita Coloca no teu coração No teu coração Eu não sei como é que está você Aí dentro Mas você sabe É ódio? É rancor? É uma doença? É uma palavra que direcionaram pra você Que está enraizada dentro de você Comece a fechar a tua mão Sobre isso que você está pensando agora Que está dentro do teu coração Vai fechando a tua mão Tenha autoridade de Deus Vai fechando a tua mão Vai pensando no problema Na situação E vai pegando agora Vai Agora com a mão fechada Assim como Tatiana Coloque pra cima Você recebe a autoridade Da parte de Deus Deixa eu subir aqui Pra você me enxergar melhor Meu Deus do céu Oh, aleluia A mão está fechada Na autoridade do nome de Jesus A partir de hoje Você vai viver no sobrenatural Aquilo que estava te travando Prendendo Tentando te amarrar Hoje vai sair Na autoridade do nome de Jesus Porque ele não tem mais poder Pra atuar Pra regir Pra dirigir A tua vida Olha pra tua mão fechada Diga Só foi até hoje Só foi até hoje Só foi até esse exato momento Coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima Diga a partir de hoje Eu tomo posse Desta palavra Porque eu recebo Porque eu recebo A arca A presença de Deus Na minha vida E a partir de hoje Isso aqui Não mais me aprisione Receba a autoridade de Deus E só aqueles que recebem Joga no chão E pisa 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 E aplauda o nome do Serebanarava Chora Aleluia Oh Aleluia Aleluia Quantos vão levar a arca Nessa noite Quantos vão levar a arca Para a sua casa Oh Aleluia 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 Declare isso Nessa noite Declare Gerações Sua família Deus filhos Deus filhos Deus filhos E nessa alegria Você vai trazer o seu dízimo E a sua oferta Declarando, jubilando Vê nessa noite com alegria Que é algo diferente ao Senhor nessa noite Uma oferta que te custe alguma coisa Pela tua família Pela tua casa Pela tua saúde Pelos teus negócios Vai declarando Enquanto você vai ofertando Você vai liberando Sobre a tua casa Sobre a tua família É por ti Amém 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 Vai declarando Vai salvador de ando ao Senhor Amém Enquanto você adora As cadeias estão sendo desfeitas O Senhor está quebrando cadeias nessa noite Até mil gerações Até mil gerações Sobre a sua casa Sobre a sua saúde Sobre a sua família Vai declarando nessa noite Amém 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 É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo Amém 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 Aleluia Amém irmãos Não dá nem vontade de acabar né Que culto poderoso Glorioso Porque o Senhor está na casa E a arca Ela já está dentro de você Antigamente a arca era de uma presença física Hoje ela habita em você O Espírito de Deus está em você E Ele te move em uma adoração 24 horas Amém irmãos Estenda suas mãos para cá Vamos orar pelos dízimos Pelas ofertas Orar também por cada pedido que está Sobre este altar Cada família Representada nele Pai Cada lá representado Nesta hora Aqueles também que não puderam dizimar Ofertar Pai Que portas se abram E que possa a Deus a cada dia Se cumprir sobre nós Aquilo que tem sido declarado Dia após dia Que não falte semente Em nossas mãos Para semearmos Ó Pai No teu reino Pai Toma cada pedido de oração Diante deste altar Que foram aqui colocados Cada fotografia Cada peça de roupa Pai Cada carteira profissional Em o nome de Jesus Que portas sejam abertas E que o teu nome Senhor Continue sendo glorificado Pai Abençoa o teu servo O pastor Samuel Lima Ele e a sua casa A sua família Que continue guardada E escondida Debaixo das tuas potentes mãos Senhor Escondidos e guardados No escudo da invisibilidade É o que nós te pedimos Pai Toma a tua igreja Nesta noite Cada família aqui Representada Em o nome de Jesus E aqueles que creem Diz Glória a Deus Presbítero vai dar um aviso Shalom queridos Olha eu aqui novamente Dia 18 de junho Tem o que? Encontro de casais Você está convocado Aleluia Todos os casais Aqui da igreja Tem que fazer parte No dia 18 de junho Estamos preparando Uma noite maravilhosa Vai ser uma noite De surpresa Para você e seu esposo Você e sua esposa Vai dançar Vai ter umas brincadeirinhas Dentro da sala Ali no fundo Então Se prepare Quanto é o investimento Presbítero? Apenas 100 reais O jantar De casais E o prazo Para o pagamento Até o dia 10 Você pode passar Até no cartão de crédito Se você quiser Então Me procure Procure nosso irmão Carlos Levanta Vem cá Carlos Vem cá Vem cá O irmão Carlos Ele é o tesoureiro oficial Do ministério de homens E do ministério de casais Então você Que quer pagar em espécie Ó Me procura Ou procura O irmão Carlos Quer passar no cartão de crédito Procura aqui o irmão Carlos Que ele está com a maquininha Mas eu também Já joguei o link No grupo No whatsapp Que você também Pode pagar por lá Tá bom? Então não deixe de participar Temos o ministério Lá de Pirajá Que vai estar conosco Também Então a gente Não pode comportar Todas as pessoas Na igreja Então garanta a sua vaga Tá bom? Porque a nossa vontade É a gente alugar um hotel E a gente passar Um final de semana Nesse hotel Vai chegar esse tempo Mas enquanto Ainda não pode Isso é pra quem crê Quem não crê Fica de fora É pra quem crê Então vai chegar o tempo Então quando esse tempo Ainda não chegou Nós vamos fazer aqui E nós vamos fazer De excelência Como tudo que nós fazemos aqui Então divulgue Compre o seu convite Garanta a sua vaga Porque será uma benção Outra coisa Em 2023 Retornará O nosso acampamento Quantos estão aqui Com saudade Do acampamento Quem já participou Dos nossos acampamentos Você que não foi Deixou de ganhar Porque são dias Poderosos Maravilhosos Deus faz coisas Grandiosas No nosso meio Nesses dias De acampamento Então me procura Ou procura O Diáculo Marlon Pra garantir O seu carnê Ó Nós estamos ainda Em maio Então daqui Até fevereiro Tem muito tempo Pra você pagar Tranquilo Parcelado Direitinho Pra quando chegar Num período Você tá Sem nada mais Pra pagar Tranquilo Tá bom Então me procura Ou procura O Diáculo Marlon Pra você garantir A sua vaga No acampamento Amém Amém Deus é bom Não é E eu quero Aproveitar Esse ambiente Profético Eu e a pastora Nea Já tivemos O privilégio De ir a Israel Mas eu quero Profetizar Pastor Eu quero Voltar lá E Uma caravana Uma caravana IBVC Para Israel Quantos Criam Digo Amém Irmãos Eu creio Eu creio Ó o pastor Samuel Vai conosco Também Ô glória Amém Irmãos Eu tô sentindo Graça aqui Nós vamos E o senhor Vai abrir Essa porta Aí E assim como Nós podemos Financiar tantas Coisas Às vezes é Um imóvel Um imóvel Da casa Meu irmão Se nós Nos organizarmos É possível É bem verdade Que eu tive O privilégio De quando Eu fui Se botasse Cabeça pra baixo Não caia Nenhuma moeda Mas eu quero Dizer Que eu ganhei Toda a viagem Paga Sem gastar Um centavo E ainda ganhei Dólares Para levar Amém Amém Eu creio Pastora Em nome de Jesus Então vamos Crer nisso Quem sabe 2025 aí Caravana E BBC Para Israel Em nome de Jesus Ô glória Levante suas mãos Pro céu Amém Irmãos Glória a Deus Quando o ambiente É profético A ser muito bom A gente não quer Nem ir pra casa Mas é necessário Irmos Pai Queremos te render Graças Obrigado Senhor Por tudo Que o Senhor Fez Nesta noite E por tudo Que o Senhor Vem fazendo Em nossas vidas Ó Deus Neste lugar Por tudo Que tens feito Através Senhor Da pastora Neia Da pastora Tânia Da pastora Gil Ó Deus A minha vida O presbítero Ricardo Presbítero Itamar Cada presbítero da tua casa O Gildo Que a tua mão Senhor Continue sobre cada obreiro Desta casa Pai Obrigado Pelo Teus cuidados Senhor Leva-nos em paz Para os nossos lares Guardados E protegidos Por Ti É o que nós Te pedimos Agradecidos Em nome de Jesus E aqueles que creem Diz Amém Que o amor de Deus O nosso Pai Amém Que a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Repouse sobre toda a igreja de Deus Espalhada sobre a face da terra E ainda profetizando Que haja a paz Dentro dos muros de Jerusalém E que sejam prósperos Todos quanto a amam Desde agora e para sempre A igreja diz Amém Até o próximo culto Querendo Senhor Amém 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 Amém